Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje Jesus nos diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que significa dizer que nós conheceremos a verdade? Em primeiro lugar, nós temos que recordar, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho enquanto é homem, ou seja, é Jesus na sua humanidade, Deus que se fez homem, na humanidade que é o caminho para Deus. Agora, enquanto Deus, Ele é verdade e vida. E a verdade que Ele é precisa ser conhecida através da fé, nós precisamos nos abrir para essa verdade. Mas existe um grande problema. Nós não queremos conhecer a verdade porque a verdade, em primeiro lugar, a primeira coisa que ela faz é que ela nos humilha. Sim, e exatamente por causa da soberba, os judeus não quiseram ouvir a verdade de Cristo. Veja, Jesus diz que a verdade vos libertará. Os judeus reagem. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Bom, primeiro, a patente e evidente mentira que é isso. Por quê? Porque os filhos de Abraão foram escravos no Egito. Os filhos de Abraão foram escravos escravos na Assíria, na Babilônia, depois dos gregos e agora dos romanos, como nunca foram escravos. Eles são filhos de Abraão, mas exatamente aqui estão mostrando que não são filhos de Abraão porque não querem aceitar a verdade, a verdade evidente, a verdade óbvia que está na frente deles, mas que só é acessível através da humildade e da fé. O nosso edifício espiritual tem dois fundamentos, um fundamento negativo e um fundamento positivo. O fundamento negativo é a humildade, você precisa cavar um buraco no chão. O fundamento positivo é a fé, ela que é a raiz que fica nesse buraco, é a raiz que vai cada vez mais se arraigando, crescendo e fazendo com que nós fiquemos com os pés colados no chão da verdade. A verdade de Cristo, a verdade que nos liberta, embora seja dolorosa. E por que ela é dolorosa? Porque o Cristo revela que somos escravos, somos escravos de nossas vontades humanas, de nossos caprichos, somos escravos de nossos preconceitos, nossas mentalidades, somos escravos das nossas ideias. Porque você só irá realmente entrar na dinâmica de Deus quando você estiver disposto a mudar de mentalidade, disposto a dizer, eu estava errado. Isso é humilhante. É humilhante você chegar e dizer, olha, vocês me conhecem, eu sou da Igreja há tantos anos, eu sigo Jesus há tantos anos, no entanto, eu devo dizer para vocês, meus irmãos, eu estava verdade, eu conheci a verdade de Cristo, a verdade que Cristo revelou aos seus apóstolos, a verdade que o magistério da Igreja transmite ao redor, ao longo dos séculos, a verdade que os santos transmitiram para os seus filhos e filhas espirituais. Essa é a verdade, a verdade de Cristo e a verdade liberta. Conhecereis a verdade. Então, nesse tempo de quaresma, vamos aproveitar para pedir a Deus mais fé, pedir a Deus que nós estejamos dispostos a entrar nesta máquina de moer cana que vai triturando as nossas ideias preconcebidas e vai nos adequando à verdade de Cristo, à verdade incômoda que nos desafia para o amor. Sim, porque, afinal, a verdade que nós conhecemos pela fé, ela liberta. Para quê? Livres para quê? Livres para amar. Sim, libertos do nosso egoísmo, nós poderemos amar e então, crescendo de verdade em verdade, o amor finalmente brotará em nosso coração. Então, estaremos livres para amar, mas que coisa horrível nós sermos escravos do egoísmo, incapazes de amar. O cristianismo é, sim, a religião do amor, mas para chegarmos a esse amor precisamos abraçar uma verdade dolorosa e mudar, deixar de lado nossos preconceitos, nossa soberba e abraçar o Cristo que é a verdade, a verdade que nos seja salva e liberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.